Música Beneficiário Bolsa Hacpite Balung e ameaçado pela lakon sirene estudo, também o governo decide revogar o programa Bolsa Hacpite na Bolsa Parcial. Tira-me acompanha a reportagem da BGM, prepara-se. Música O programa Bolsa Hacpite use-familha neberro economia lá suficiente. Música Constituição Arreteli artigo limanoura essencial colhia con a ba educação na cultura e a linha ida no HAT-Hactuir, Estado reconhece no garante da cidadão e de ida que direito da educação, cultura no ida obrigação a docria sistema público e de ensino básico universal, obrigatório no nosso Estado tem que garantir que o cidadão goto-goto o acesso ao ensino e investigação científica no criação artística negra ou a criação artística. Rigo Rua 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 Neste Unida, mandato o oitavo governo, na belideira russi, Itaú Matanruac, oferece programa Bolsa Rua, batimouro a ensino macanesan, Bolsa Hacpite, no Bolsa Parcial. Bolsa Hacpite, oferece liu, que o criação artística, que o criação artística, sustenta o ensino superior, na Bolsa Parcial, oferece o criação artística, que o criação artística, sustenta o ensino, e facilita o acesso ao ensino e a nível A, nessa licenciatura, no bacharelato. Mas o criação artística, mudança do governo, existência do governo, na belideira russi, que o criação artística, decide onde revoga o programa Bolsa Hacpite, muda a falha da Bolsa Parcial, corazão, estudante, a maioria, aproveita o dia que a Bolsa refere. A decisão do governo, ameaça beneficiar o Paulo, no estudo, também se lhe retém, ou não ouçam o custo da vida, nem, onde facilita o estudo, o que é. Estudante do Instituto de Ciência e Saúde, em Merenciana, Guzman, no município de Cova Lima, e ameaçado, o labelato continua no estudo, também se lhe retém, o que é. O Estado Unido, na universidade, e na escola, estabelece a regra cata. Estudante, se lhe retém, mas se lhe retém, na universidade, se elimina estudante, refere. Também, o orçamento, no estado Unido, o montante do Lato Suálu, na universidade, mostrou o tempo, limitação, Tevez, não é família russi-merenciana, o que é. O que é? O que é? O que é? continua no estudo. Eu gostava do grupo. em tbc em 11 anos do remédio. Então eles não podem ter cuidado com a gente. Então quando isso se derrubou, ele disse que ele dormiu com muita gente. Então ele decidiu salvar a gente ou não. Agora eles começaram a ir sem problemas. Only quando ele voltou naquela mãe, Quando ele estava em casa, ele mudou as pessoas. Eu tenho ajudado a gente para acelerar. Então, nós confirmamos as finanças, e eu não vou acelerar. Depois de fazer nossas facas, eles pediram que muitas pessoas estão com muito dinheiro. Depois, na minha casa, nós fazemos, desde 12 ou 11, A decisão do governo é que a feita teve para a meridiana no estudo do loro união, também da rua, obrigado e da escola toda semana ainda, também da lei e o são transporte. Antes não tinha que ir ao banco, o bolso de bebê meridiana sim o suficiente, pode ser propinas, ser o coxo, o transporte não é sempre na escola. Aqui é garantia que o corpo é para o trabalho e para o trabalho e para doença. E o que o corpo está fazendo com isso, é possível ver que o nosso trabalho não vai ser gerado. Os bairros estão fazendo com esse trabalho, já podem ser me ajudados por casa, O trabalho de fazer o trabalho, pode ser que ele função de que todos tem o trabalho. A gente tem que ter um paciente e ter uma licença e ter uma licença de colhegas. A gente tem que ter uma licença suficiente, mas antes de 20 anos, a gente tem que ter uma licença de colhegas. A gente tem que ter uma licença de colhegas e ter uma licença de colhegas. A gente tem que ter uma licença de colhegas e ter uma licença de colhegas. A gente tem que ter uma licença de colhegas e ter uma licença de colhegas. A gente tem que ter uma licença de colhegas. A gente tem que ter uma licença de colhegas. A gente tem que ter uma licença de colhegas. A gente tem que ter uma licença de colhegas. A gente tem que ter uma licença de colhegas. A minha bolsa, e eu já sei como a minha cara sugere, nos recomenda ao governo que mantém o programa, para ali ensinar a minha mãe, os colegas seriam que eu não sei a tua mãe, seriam que não tem acesso ao programa, para a Tupê que ele continuar, seriam que estudos, e seriam que os superamigos. Eu já sei como a minha colega bolsa, e o território que eu não me lembro, mas é firme, e aí tem a posição, A avaliação é a primeira vez que está em cima, se a avaliação, estamos com a forma de ser firme, para ir para o processo, para avaliação, se a avaliação é a primeira vez que está em cima, e espera que esteja ponto positivo, não se for solução, vai ter problemas, não é durante a temporada. Razão, governo, a sai decisão, onde revoga o programa Bolsa Gbi, também beneficiar o Cira, lá do aproveita. Portavoz, afirma, razão, não é, está a falta de it, também, evidenciar, lá e dados, quando, para beneficiar o Cira, para aproveitar o Cira Bolsa de Ferreira. Está, está, Rona, que está, o diretor, o Fundo de Desenvolvimento de Capitão, o Mano Racimus, e a media, sempre, também, está a para, também, o nosso progresso lá do Cira. Ele, o que está, o valor, e, também, pode ir, a gente, a gente, a gente, a questão. Ele, a aproveita, mas, em, não é, a gente, a aproveita, até dados, a gente, 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 Então, o contrato não é assim. O contrato não define que se não cumprimentar o contrato refere. Não tem que confiar a falta de que o contrato não se faça. Então, se você aplicar o contrato, se você cumprir o contrato, se você não tem valor. Se você não tem valor, não tem valor. Mas todos os colegas que não tem valor. Não tem vontade de ir à escola, mas isso é um vítima. Não tem vontade de ir ao contrato. Os espectadores, os ouvintes de Gimé. A decisão da União que revogam o Programa Bolsa de Bid para falar em Bolsa Parcial para considerar benefícios da Universidade do Instituto do Sira e aproveitar o dia que o Bolsa refere. Também, estão acompanhando a entrevista com o dele e o do Magno de Araúso, com o Paz. A declaração que se parte da governança, se beneficiaria a bolsa, se aproveita o dia. A gerente da Universidade Privada do Balon reconhece que, durante o ano, se beneficiaria a bolsa, o aberto parcial e o impas, se aproveita o dia do estudo. Também sempre tem valor no dia. Quando o valor do estudante, é o valor do dia, tanto da parte social, tanto da parte exata. Quando o valor é o valor, quando o exame, o exame, o semestral, a parte técnico, a parte funcional, tem que preparar o valor. A entrega é a parte FDCH. A entrega é a parte FDCH, para a gente preparar o valor, depois, quando o pagamento é a bolsa, a bolsa é a bolsa parcial e a bolsa é a bolsa. Além de não beneficiar o balon, a qual assina o contrato bolsa-ambito, o governo muda a falha a bolsa parcial. O contrato refere, lá é o seu custo de vida. Mas bem, a Universidade continua na falta, e foi a nova embasada, a tua assina, não é a bolsa, não é a bolsa, não é a bolsa, não é a bolsa. Os telespectadores novinhos de Amém, o ensaio à resposta do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, a FDCH, com a preocupação do beneficiário sereniano, relaciona a decisão do governo, onde muda a bolsa-ambito para a bolsa parcial. E a informação que está, o benefício do balon não é registrado no lugar do benefício de bolsa-ambito, mas é aproveitar o direito da necessidade de escola. O balon não é abandonado, é o estudo, onde aproveitar o processo de bolsa-ambito. O governo é o programa, O governo é o governo, Eles não precisam de uma empresa, mas não são as empresas. Os empresas não têm um dinheiro para o governo, mas não é o governo da obrigação. Os obrigatórios, eles dizem que os deus decisões, para o MH, eles precisam de uma empresa. Os deus critérios não são considerados. Eles não precisam de uma empresa, mas eles precisam de uma empresa. Os querem preparar assim. Os carros, eles precisam de uma empresa, A solução é que morreram em Itália. Eu não sei se você quer dizer que 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 não foi em parto. Não, não é Itália. Então o governo não colabora. Então o governo não colabora. Então o governo não colabora. 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 O governo não colabora.